Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa. Vamos falar de algumas coisas importantes aqui hoje, né? O presidente Bolsonaro vai depor. Exatamente. Você está entendendo por que o presidente Bolsonaro vai depor? Também vamos falar um pouco sobre a questão do Dino, né? Caçando aí alguns brasileiros. Também vamos falar da questão do Eduardo Bolsonaro. Também essa, uma vez por todas, parece que o Bolsonaro e o Tarcísio já estão juntos, clarificou tudo o que está acontecendo. Fazer um giro de notícia pelo Brasil e no mundo. Por exemplo, o que está acontecendo agora lá na questão da guerra da Rússia e Ucrânia. Você tem a Turquia agora apoiando alguns países da Europa. A Rússia ficando o pé da vida. Tudo isso agora no nosso Jornal das Oito. Então, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Não esqueça que nós temos vídeos às seis da manhã. É o nosso programa começando com o pé direito. Você começa o dia com o pé direito. Já às quatro da tarde nós temos o nosso outro vídeo. E às oito da noite o nosso jornal, que a gente faz um giro de notícia. Tudo o que você precisa saber que aconteceu nesse dia, né? Meu nome é Fábio do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal. Dá uma força para a gente aí. Compartilhe esse vídeo no Telegram, no WhatsApp. Joga lá nos grupos do Facebook. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para que a gente possa abrir a mente do pessoal, né? Vamos entender aqui. PF intima Bolsonaro a depor na quarta-feira em caso do Marcos Duval. Fábio, que caso é esse? Eu não estou entendendo. Bom, eu vou explicar para você porque isso aqui é muito importante que você entenda o que está acontecendo. Vou botar o vídeo, que é melhor. O Marcos Duval, ele botou esse vídeo aqui. Vamos lembrar aqui. É um vídeo que você já deve ter visto. É um vídeo um pouquinho mais antigo. Mas nós fomos lá buscar para mostrar a você. Vamos lá. Quando me chamava de bolsonarista. Ah, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem. Eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Então, ele diz. Deixa eu tentar aumentar o volume um pouquinho mais. Talvez o volume não esteja tão bom aí para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui o volume. De repente, fica mais alto para vocês. Vamos ver. Cada p*** quando me chamava de bolsonarista. Ah, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem. Eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na veja. A tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Bom, aqui nós temos essa questão aqui que o Marcos Duval, ele simplesmente disse para as pessoas, disse para todo mundo, fez uma live, dizendo que o presidente Bolsonaro, tinha coagido a ele a dar um golpe de Estado. É isso. Isso que estava sendo falado. O presidente Bolsonaro deu um golpe. Ia coagir ele para dar um golpe de Estado. É o que ele falou. Então, ele disse que reportou tudo, que era uma reunião junto com o Daniel Silveira. Diz ele que foi junto com o Daniel Silveira, parou nos pontos estratégicos. Ele deu até detalhes de como que tudo foi. Um assim, ele entrou sem ser fiscalizado, ninguém sabia. Aí foi uma reunião entre ele, o Daniel Silveira e o presidente Bolsonaro. E a princípio, ele disse que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado. E depois, ele mudou a história. Ele disse que, na verdade, ele tinha se encontrado com o Alexandre Moraes. E o Alexandre Moraes disse para ele sim ir a essa reunião, para ver se ele pegava algumas informações para ele. Depois, ele mudou de novo. Ele disse que foi uma jogada para ele criminalizar, para tirar o Alexandre Moraes do inquérito. Depois, ele mudou de novo. Diz que tinha tomado remédio. Ou seja, esse é o Marcos Duval. O Marcos Duval, que falou muitas coisas, e eu, desde muito tempo, venho falando para você que ele não é de confiança, eu fui apedrejado. Para você ter uma ideia, o Tarcísio votou contra, a favor da reforma tributária, divergendo do Bolsonaro, indo contra o que o Bolsonaro falou, e vocês já começaram a chamar o Tarcísio de traidor de tudo isso. Aquele nojinho estético. Ah, o traidor. O Marcos Duval, as pessoas continuam gostando dele. O Bolsonaro não está indo depor depois da manhã por causa do Tarcísio. O Bolsonaro está indo depor depois da manhã por causa do Marcos Duval. Mas vocês continuam apaixonados pelo Marcos Duval, que é um gênio estrategista, que tem um pendrive laranja, que vai prender o Lula e o Fávio Dino. E ele, depois da manhã, o Bolsonaro vai depor. Então, você não está vendo que o negócio está meio estranho? Vocês atacarem o Tarcísio por votar diferente do Bolsonaro, e depois o próprio Bolsonaro dizer, ó, estamos juntos. O próprio Bolsonaro dizer, olha, dê um voto de confiança. O próprio Bolsonaro botar uma foto hoje na rede social dizendo, olha, trabalhamos juntos, estamos juntos. E aí, o Tarcísio me vem e faz esse vídeo aqui. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo do Tarcísio. Aqui, esse vídeo aqui. Vamos lá. Amigo, observe, a gente teve, pode divergir em algum ponto sobre a reforma, é normal, não é possível que a gente vá concordar, sempre concordar em tudo. Já era assim quando eu era ministro. Tinha situações que eu discordava dele, procurava assessorar da maneira mais respeitosa e da maneira mais leal possível. Sempre tive uma lealdade muito grande. Os pontos que eu tinha colocado sobre a reforma, eu tinha colocado antes para ele. E está tudo bem, conversamos. Assim, sempre serei leal ao presidente, sempre serei grato ao presidente, sempre terei gratidão, que se eu estou aqui, eu devo a ele. Tarcísio já fez uma mensagem dizendo que se está aqui, eu devo a ele, eu sempre tive a gratidão a ele. Uma das coisas que você percebe nos traidores é a falta de gratidão. Uma das coisas que você percebe em traidores é essa falta de reconhecimento de que o outro te colocou ali. Ele pensa que foi seu próprio mérito. Quando o poder sobra a cabeça, você pensa que o seu mérito te colocou ali. O que aconteceu com o Dória, por exemplo. E o Tarcísio, nas nossas análises, nós vemos que é completamente diferente. Ele continua com o pé no chão, sabiamente dizendo, quem colocou ele ali foi o Bolsonaro, ele tem uma eterna gratidão ao Bolsonaro, mas que vai discordar com algumas coisas. E posso falar uma coisa para você? Que eu já falei hoje, no nosso Outra Live, falei bastante sobre isso, não vou me estender muito sobre isso, porque eu acho que isso aqui é um nojinho, né? É um nojinho estético. Eu acho que isso aí, a gente tem que superar isso de uma vez por todas. Mas uma coisa interessante que eu quero que você pense é o seguinte. Eu não gosto de falar muito sobre essa reforma tributária. Sabe por quê? Porque tudo que eu falo para vocês, eu pesquiso, eu averigo, eu leio para passar essa informação para você. Só que essa reforma tributária, a gente nem sabe qual vai ser a lei finalizada. A maioria de nós, eu e você, não lemos sobre essa lei tributária. não sabemos se ela vai ser pior do que está ou menos pior do que está. Boa, a gente sabe que não vai ser. Mas vai estar pior do que estava ou menos pior do que estava? Isso eu vejo um analista de um lado dizendo que vai estar menos pior, vejo o analista dos outros lados dizendo que vai estar pior. Então é uma discussão muito difícil, porque a maioria de eu e você, a maioria de nós aqui que estamos juntos, não lemos, não sabemos. E as coisas ainda nem passaram. Está vindo aí a segunda parte, que provavelmente vai passar também. Então é um problema sério que a gente está enfrentando. Essa pressa de passar tudo. Mas o ponto aqui é, hoje sua coerência, por causa do Marcos Duval, o Bolsonaro está sendo, amanhã, ele está passando por, amanhã não, desculpa, na quarta, ele está indo depor, na quarta, por causa do Marcos Duval. E no caso do Tarcísio, ele simplesmente votou contra o Bolsonaro, como muitas outras pessoas fizeram. Um voto que foi insignificante, quer dizer, o Tarcísio, ele não vota, mas foi um voto de confiança. E a Câmara dos Deputados passou com uma margem esmagadora, de qualquer jeito ia passar, mesmo sem o Tarcísio, ia passar de qualquer jeito. O Tarcísio, você diz que é traidor, criou um nojinho estético, já não quer mais falar do Tarcísio, o Tarcísio já era. E o Marcos Duval continua seu herói. Isso, na lógica do conservadorismo, lógica de pessoas como o E você que pensam, é complicado. Então, quer dizer, você acha que o Tarcísio é traidor, porque o Tarcísio, ele foi favorável a uma reforma tributária que o Bolsonaro foi contra. Mas você gosta muito do Marcos Duval e não o tem como traidor, sendo que o Bolsonaro está indo depor na quarta-feira, porque ele fez uma acusação gravíssima, dizendo que tem provas, prints, tudo que pode criminalizar o presidente Bolsonaro e colocá-lo atrás da cadeia. Isso aí não é traidor. Ele é um gênio, ele é um cara do bem, ele é muitas outras coisas que você tem falado. Então, quero que você pense nisso aí, tá? Pense nisso aí pra gente... Agora, a questão do Tarcísio já é página virada. Nós precisamos dos três amigos. Nós precisamos chegar em 2026 com Bolsonaro, Zema e Tarcísio. Esses são os três amigos. Com isso, eu tenho certeza que nós teremos uma vitória esmagadora. Mas em 2026 não pode ser uma vitória. Tem que ser uma vitória esmagadora. Temos que ganhar na Câmara, temos que ganhar no Senado e temos que ganhar no Executivo. Eu acredito que a direita, ela começou e ela ainda não terminou. Isso foi só o começo. O bolsonarismo, esse poder da direita, ele vai continuar por muitos anos. E quem repudir, o último, rir melhor. Essa é a grande verdade. Então, vamos lá. Vamos dar um giro de notícia aqui. Aqui tá quando o Tarcísio falou, né? Tarcísio e Bolsonaro se reconciliam após encontro em Brasília. Página virada, união à direita, não vamos cair em narrativas ou armadilhas. Flávio Dino determina que Polícia Federal analise o discurso de Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro fez um discurso comparando professores com aquele tipo de gente. Não vejo nenhum crime. Eu não faria essa comparação. Essa comparação não tem o menor sentido. Eu entendo o que o Eduardo Bolsonaro está falando, né? Mas nós não podemos fazer esse tipo de comparação num comício, né? Um deputado federal tem que ter muito cuidado. É aquela coisa que a gente fala. A gente tem que ter coerência no que a gente fala. Tem que ter coerência. Se a gente já está sendo caçado simplesmente por falar A, B e C, ainda mais se a gente está dando ouro para o bandido. Vamos ter coerências. É desnecessário fazer esse tipo de comparação. Só cria conflito. Não acredito que vai dar em nada. Não é um crime. Mas nos dias de hoje você não precisa cometer um crime necessariamente para que você seja preso ou caçado. Então, por isso, pelo amor de Deus, deputados e senadores de direita, vamos ter coerência. Vamos viver no Brasil como se estivéssemos vivendo na Rússia. E vamos olhar para o Lula como se fosse o Putin. Então, você tem que ter cuidado com o que você fala. Porque os seus capangas podem vir te prender a qualquer momento. Então, coerência acima de tudo. Coerência. Vamos lá. Jovem Pan afasta Vitor Brown do programa Os Pingos nos Is. Olha, eu gosto muito do Vitor Brown. Eu acho que tem uma voz sensacional. Sempre gostei muito dele. Vou sentir falta. Já não gosto muito dos Pingos nos Is. É muito confuso ali às vezes. Mas eu continuo assistindo. É o meu programa favorito quando eu estou dirigindo. Quando eu estou dirigindo eu sempre assisto Os Pingos nos Is. Gostava muito do Brown. Muitas pessoas têm perguntado o que aconteceu com o Vitor Brown. Está aí a resposta. Ele foi afastado. Mais um grande afastado dos Pingos nos Is. Fábio, por que você gosta dos Pingos nos Is? Eu gosto dos Pingos nos Is porque você tem ali uma divergência. Eu acho que você tem um Mota que ele é um bolsonarista um dos nossos e ali você tem todos os outros. Por exemplo, o tal de o Dantas é totalmente contra o bolsonarismo. Você tem o Zé Melancia que de vez em quando ele fala umas asneiras que você não acredita que está ouvindo. No dia seguinte ele fala uma coisa bacana. Eu vejo o Zé Melancia como um confuso político. Fábio, qual é a posição do Mota? Conservador. Fábio, qual é a posição do Pavinato? Um liberal. Fábio, qual é a posição do Dantas? Um centro-esquerda. Fábio, qual é a posição do Zé? Confuso político. Um dia ele fala uma coisa que tem maior sentido. Outro dia ele fala uma burrice assim que você, meu Deus do céu, dá até dor na cabeça de ouvir o nosso querido Zé falando. E acredito que o Zé é uma boa pessoa, mas politicamente ele é confuso. O Zé é o típico jornalista que deveria dar só a notícia. Conversei com um deputado, hoje o deputado disse que comeu feijão. Perfeito, Zé. Ótima reportagem. Não analise, não. Porque quando você começa a analisar, o negócio começa a ficar muito difícil. E às vezes ele acerta, porque relógio quebrado acerta duas vezes. Reforma tributária, projeto de centralização de poder do PT, diz Marcos Sintra. Então existe muito isso, né? Como eu falei pra você, é uma situação muito complicada pra gente debater, porque nós não temos conhecimento do final dessa lei. Eu falei pra você lá do começo, essa lei, ela é muito complicada. Uma reforma é muito complicada. Não passa só na Câmara. Ela vai pro Senado, certamente, como dois mais dois são quatro, eu garanto a você que vão mudar alguma coisa no Senado. As mudanças voltarão para a Câmara. E aí eles vão mudar mais algumas coisas. Então a gente não sabe ainda o que termina, qual o final. Umas coisas despioraram. Por exemplo, baixou zero. Zero imposto para sexta, básica. Isso aí é bom, né? Então isso aí despiorou. Mas, tomara que... a tendência é piorar, porque o Congresso, o Senado vai querer agregar algumas boas. A fase dois que está chegando parece ser aí uma outra bomba. Mas vamos analisar juntos para ver o que está acontecendo. Gilmar Mendes, desarquiva a ação movida contra o governo Bolsonaro. A decisão pelo arquivamento parcial das apurações foi da Justiça Federal do DF. Então, o Gilmar Mendes, ele, claramente, não vou nem responder o porquê, é um desafeto ao presidente, ele desarquivou. Ou seja, o presidente que já tinha 15 inquéritos, já tem mais um agora com Marcos Duval, e agora ele desarquivou isso aqui. Eu acredito que não vai dar nada, mas é preocupante, porque isso é caça às bruxas, né? Justiça rejeita a ação do Sleep Giants contra as redes sociais. Organização acusava Twitter, Facebook, Telegram, Spotify, Google, de manipular o debate sobre a pele das fake news. Justiça de São Paulo entendeu que o Sleep Giants não tem interesses processual, pois atua como entidade política nesse caso. Exatamente. Sensacional. Eles perderam uma, finalmente. PGR defende arquivamento de inquérito contra André Fernandes. Sensacional. Parabéns à PGR. O problema aqui é que desde quando Alexandre de Moraes dá ouvidos à PGR. Esse negócio de que o problema passa na PGR e a PGR vê se tem um caso ou não e manda para a Suprema Corte ou para outra corte, isso não existe mais no Brasil. O Brasil agora é a terra sem lei aonde não importa a PGR. PGR hoje no Brasil é algo totalmente sem nenhum significado. É como a gente falou, chegou um ponto do governo Bolsonaro lá atrás aonde o Senado e a Câmara dos Deputados não serviam para nada. Você poderia colocar o Barroso como um deputado federal, o Alexandre de Moraes como um senador e pronto, podia mandar todo mundo embora, ao menos a gente economizar dinheiro, porque as decisões eram feitas pelos dois, as leis estavam sendo feitas pelos dois e a mesma coisa. PGR desde quando entrou o Bolsonaro, o PGR se tornou um órgão inútil. Eles dão a opinião deles, o Alexandre de Moraes literalmente caga e faz o que ele quiser, ou seja, brincadeira, virou brincadeira, né? Virou brincadeira. Então, tomara que o nosso Fernandes continue de boa, mas o PGR defender o Fernandes não quer dizer nada. Aqui está o Duércio do Bolsonaro, né? Compara professores e traficantes, quer dizer, isso é um erro, não pode fazer esse tipo de coisa, nós vivemos numa ditadoria, pé atrás, e vamos agora falar um pouco do mundo, né? Putin, ó, Putin é líder do grupo Wagner, se encontram após Moutin. Então, é certo que houve Moutin, é certo que o Putin saiu fraco, é certo que o Ocidente se fortificou. Claro que isso aqui é tudo uma questão relativa. A Rússia é um país gigantesco contra um país pequenininho que é a Ucrânia. Então, é lógico que a Rússia tem suas vantagens numéricas, bélicas e tudo isso. Mas mesmo, se a gente botar uma maneira relativamente falando, a Rússia, ela está perdendo, porque já vai daqui a pouquinho fazer dois anos e eles não conseguiram o seu objetivo. Se a Rússia não consegue o seu objetivo, ela perde. O Ocidente tem um objetivo que é enfraquecer a Rússia. A Rússia está enfraquecendo. Então, na verdade, quem vai perder essa guerra no final do dia vai ser a Rússia e a Ucrânia. E quem provavelmente vai ganhar vai ser o Ocidente. Estados Unidos está mandando mais armamentos para a Ucrânia e agora você tem essa situação que enfraqueceu. Enfraqueceu tanto que você já tem isso aqui. Por exemplo, Rússia. Turquia violou o acordo ao autorizar retorno de prisioneiros ucranianos. Olha só uma coisa. Você tem essa coisa, um enfraquecimento ali da questão do Putin. Aí você tem um grande aliado do Putin, a Turquia, pegando os prisioneiros ucranianos e enviando para a Ucrânia. Quebrando uma regra. Quebrando uma regra dos dois que eram amigos. o Erdogan cagou para o Putin. Então isso é muito sério. Muito sério porque é uma peça nova nesse tabuleiro da geopolítica. Onde você vê a Turquia dando as costas para o Putin. Olha o que está acontecendo. E tem mais. Turquia decide apoiar a entrada da Suécia à OTAN. Imagina, se Putin já caiu da cama com a notícia de que a Turquia liberou os prisioneiros para a Ucrânia, imagina quando o Putin ficou sabendo que a Turquia olha isso, apoia a entrada da Suécia na OTAN. Meu amigo, olha o bicho pegando. A gente vai fazer mais vídeos mais detalhados sobre a geopolítica e sobre isso aqui porque o bicho está pegando e muita gente não está vendo. Detalhes vazados sobre o trem de luxo secreto de Putin expõem a paranoia do líder russo. O mais engraçado das matérias, cara, é que você sabe como a gente estuda bastante e você sempre... Como você começa a estudar muito você começa a observar rapidamente algumas palavras, né? E aqui a gente observa detalhes vazados sobre o trem de luxo secreto. Se é secreto como é que a gente sabe se é secreto como é que foi vazado. Na verdade, essa porra nunca foi secreto, né? Todo mundo sabe. O Putin tem uns trens aí de alto super luxo, aviões de alto luxo. O Putin é um dos maiores colecionadores de carro do mundo. O Putin é um dos homens mais ricos do mundo. Como o Putin e os seus oligarcas, né? Todo país comunista, porque o Putin é um comunista, ele é como a Venezuela, é como a Coreia do Norte. O que você repara nesses países? Você tem uma bolha de oligarcas, pessoas muito ricas, e você tem o resto da população muito pobre. Você pode ver isso na China, na Rússia, na Venezuela, na Nicarágua, na Coreia do Norte e todos os países. E é isso que está começando a acontecer no Brasil. Terminar com a classe média, ter uma bolha muito rica e o resto muito pobre. Existem lugares na Venezuela, existem lugares na Rússia, lugares nesses paizinhos, aonde você vai e só tem Ferrari, Lamborghini, pessoas milionárias, porque essa é a bolha, a bolha dos bilionários, os oligarcas. Como é que esses oligarcas russos foram formados? Bem simples. Quando a Rússia começou a se dividir, o governo russo, ele pegou as empresas estatais e entregaram para os seus amigos do rei. Olha, Pedrinho, você fica com a empresa de petróleo, me dá 20%. João, fica com a empresa de transportadora, me dá 20%. Fica com a empresa mineradora, fica com a empresa disso, e pegou uma porcentagem, pega os spoils. Então, todos os spoils russos foram divididos entre os oligarcas. Por exemplo, o próprio líder do Wagner, ele era um cara que vendia comida para o Putin. Como é que é um bilionário? O cara se tornou bilionário vendendo comida para o Putin? Pelo amor de Deus, é um oligarca que pegou ali uma fatia dos espólios da pobreza, da miséria do povo russo. É isso que é o Putin, tá bom? Então, mais ou menos, é isso aí, galera, que a gente ia falar hoje, nesse Jornal da Noite. Deus abençoe vocês, que vocês tinham um dia maravilhoso. Eu sei que começamos um pouco tarde hoje o jornal, me desculpa por isso, mas amanhã, às seis da manhã e pronto, nós temos a nossa live começando com o pé direito. Então, começando o dia com o pé direito. É muito importante que você esteja no nosso vídeo seis da manhã. Seis da manhã, quatro da tarde e oito da noite. Tchau, tchau. Te vejo às seis da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.